Fala aí meus amigos pescadores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, como é que vocês estão, tudo belezinha aí, tudo na paz, galera, show de bola Galera, vamos lá dar uma pescadinha, bora esticar uns molinetinhos lá, jogar massa pra dentro O que vocês me dizem? O dia tá bom hoje, hein? Aparentemente é um carinha de chuva, mas o céu tá bonito, sai um solzinho bacana E bora que bora, galera, vamos pra mais um dia de pescaria aí, que Deus abençoe a todos E só pega peixe quem vai pescar, hein galera? Atrás da telinha aí, não sai nada não Bora lá pra beira da lagoa lá, é nóis, um abraço a todos, fui! É rapaziada, iniciei a pescaria de dia aqui ainda, olha só tudo dentro da água aí A primeira massinha que eu joguei pra dentro, as outras varinhas nem montei ainda Primeira massinha que eu joguei pra dentro, já saiu a primeira tilapia Pera aí, pega ela aqui pra não me machucar, né? Aí, ó A tilapinha é maior que palmo já, na massinha Aí sim, saiu a primeira, hein? Olha lá, puxou de novo, galera Tchau, tchau, tchau! Obrigado. E aí, galera, mais uma, ó, ó o tamanho dessa gluta, a massinha inteira aqui ainda, ó, dois anzol nela, show de bola, mais uma. E aí, galera, mais uma, ó, dois anzol nela, show de bola, mais uma. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Olha lá galera, já tem peixe preso ali. O que é meu primo? É a família, é real. A palha é boa, a palha é boa. Olha lá galera, a varinha beijou a água, vamos ver se ela é firma. Olha lá, está preso, está preso. Não é grande não, mas está vindo. Olha quem jogou aqui para reforçar minha pescaria. Olha, olha, olha. É bruto, hein? Rapaz, agora é eu. É a bruta, hein? Está brincando, tu vai pegar a maior do dia? É nóis. Não é possível não. E essa outra aqui também. É que pegou uma na outra, eu acho. Rapaz, ele vai pegar, acabou de chegar e vai pegar a maior do dia. Eu só pego as grandes, eu não pego pequenas. Está brincando, meu. Olha essa daqui, vai. Não é não, cara. Aí, nas duas, cara. Olha lá. Uma aqui, deixa eu filmar. Deixa essa no chão, pega essa outra aqui. Essa é maior ainda. Então segura o molinho. Segura esse aqui que eu seguro esse. Olha lá, na outra. Essa é maior ainda. Caraca, foi ele chegar, bicho. Já pegou duas. Já foi duas, ó. Uma atrás da outra, ó. Olha uma aqui, galera, ó. Uma está aqui, ó. Olha a outra. Vindo aí, ó. Olha lá, por cima da água, ó. Essa é maior. Essa é maior. Falei para você, ela quase tomou a vara da minha mão, pô. O Eric servou aí. Caraca, meu. As duas massas que arremessou para dentro, catou nas duas na mesma hora. Olha lá. Levanta aí. Olha. Olha lá. Olha o tamanho da bruta. Ó. Uma aqui e a outra lá, ó. Olha lá. Ainda bem que tu tem ajudante, né? Ainda bem que tu chegou, velho. E é tudo tilápia boa, né, meu amor? Aqui, ó. Olha isso. Só tilápia boa. Olha a outra aqui, ó. E essa é maior ainda. Começou. O negócio está bom ainda. E olha quem está ali esperando ela, ó. Uh, linda. Bota com essa. Não, essa tu não aguenta mais. Ela não aguenta. Tem que pegar a menorzinha para ela. Não. Valeu, velho. Valeu. Show de bola. Vamos jogar de novo. Bota. É bruta. É quirápia. É quirápia. Pera aí. Aí. Vamos botar o velho para trabalhar. Vamos trabalhar. Se vem para cá é para trabalhar. Se vem para cá é para trabalhar. Olha lá. Oxi. Pera aí. O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Calma. O que é isso? Escapou. Deixa eu correr para cá. Você vai escapar daqui também. Vamos ver. A bruta. A bruta. É festa. É festa. A bruta. A bruta. Olha lá. Olha lá. Rapaz. Acaba perdendo o peixe para o lado. A Deu está arrastando outro. A Deu está braba aqui. A Nina está braba. O negócio está ficando tudo doido aqui. O que está acontecendo? A cachorra quase mordeu o dono porque ele perdeu o peixe. Olha aí. Vem para cá vai ter que trabalhar. Vem para cá é para trabalhar. Para de rodar. Para de rodar. Para de rodar. Gira. 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 Como é o nome daquele programa? Gira. 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 Aí sim. Aí. Olha. Mostra aí como é que pega peixe aqui. Vem para cá Leomão. Vem. Fecha um pouquinho que é boa. Fecha um pouquinho a aflição que é boa. Aí. Aí. Foi. Vem. Vem. Vem que está moendo. Vem, Leomão. Vem, Leomão. Foi o Eric que você voou. Foi o Eric que você voou. Foi o Eric que você voou. Tu está matador hein velho. O que está acontecendo? Nós temos dor né. Mas como é que o pescador vem todo arrumado assim para pescar. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha. É que não dá para você sentir o cheiro do perfume. Olha. O bicho está até perfumado. Olha a bruta. Olha a bruta. Olha a bruta. Olha a bruta. Eita. Olha ele aí ó. Essa aqui é palmo mesmo viu. Essa é palmo de verdade hein. É palmo esticado ó. Deixa eu ver se tem pedra aqui dentro da boca dela. Não tem não. Tem não. Essa é palmo mesmo hein. É palmo mesmo né. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui de novo esperando ó. Não é para entender o dele não. Quem é? Quem é? Quem é? Vê se não é ele de novo. E o arremesso foi meu hein. Vê se não é. E arremesso dele ó. Isso é profissional. É outro nível né. O peixe é dele ó. Outro nível ó. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Está vindo cara. Está vindo aqui. É bruta hein. É bruta hein. Será que é bruta? É bruta. Cadê o peixe? É bruta. É calpa. É calpa. É não. É tilápia. É tirápia. Tirápia. Ó. Ó. Levanta aí. Ó. Olha só. Olha só. Olha só. A Nina aqui de novo ó. Essas grandes você se lasca Nina. Olha só cara. Vê se não é ele. Doutor Genival. Doutor Genival. Boa demais. Ah já sei como é que peço. Tem que fazer a gravata. Não conta. Tem que fazer a gravata. É. Eu acho que deu bom hoje hein. Oi. Tem louco. Oi. O que voltou? Show de bola. Valeu a pescaria. É. Vamos recolher. Vamos recolher. Chega por hoje. Já valeu. Aí. Só tem três. Vamos recolhendo. Aguardar as massas. Aguardar as traias. E é hora de ir embora. Chega por hoje. Ah. Valeu demais. Já saiu bastante peixe. Pescaria foi boa. O Gamaro tá lá esperando pra sair mais umas bruta lá. Olha lá. Um abraço. Ainda vai acertar a cavalo. Eu tô indo embora que tem que trabalhar. Mas ele vai ficar aí. Os alemão do outro lado também pescando lá ó. Vamos arrepiar a boca do balão aí. Pra mim já deu por hoje. Chega. Show de bola. Muito bom. Pescaria top. Rendeu. O véio ainda chegou aqui. Todo arrumado. Olha lá. Vem todo arrumado ó. Parece que foi fazer exame. Ainda arrancou um monte de peixe dentro da água ainda. Tá passeando. Tá passeando ó. Não quis nem sujar a mãozinha ó. Não. Não posso não. Olha lá. E agora vai embora. Limpinho tá vendo. Nem parece que veio pescar. É isso aí. Valeu. Show de bola. É isso aí galera. Brigadão. Tamo junto. Não se esquece do like. Compartilha com os amigos. E bora pescar que peixe tem. É isso aí. Vamos que vamos. Fui. Tchau Nina. Olá Nina. Olá Nina. Tchau Nina. Tchau Nina. Tchau Nina. Aí ó. Falou que tem peixe. Ela aparece na hora. Tchau Nina. Tchau Nina. Essa aqui é a famosa Nina. Comendora de peixe. Tchau. 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 Tchau.